Olá, oi, 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 hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo com gatilhos, gatilhos visuais, eu tô aqui com algumas coisinhas que eu vou ficar assim ó, puxo, 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 é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, geralmente eu não peço, mas deixa o like se você gostar, tá bom? É isso, eu vou começar com essas bolinhas aqui que eu comprei, é, agora eu vou fazer um teste de intuição com você, uma dessas bolinhas brilha, uma brilha e a outra não, quero que você tente adivinhar qual que brilha, e aí você já tem o seu palpite, Ok, vamos lá, descobri qual é a bolinha que brilha, eu vou desligar a luz, e aí eu vou bater as bolinhas porque elas brilham quando batem, era essa Eu sei que dói um pouquinho o olho, mas é legal, essa bolinha aqui ó, ela não brilha Desculpa, eu adoro coisas que brilham Ok, agora eu vou ligar a luz de novo Eu quero que você preste atenção em somente uma das bolinhas Vou ficar mexendo assim ó E aí você só olha pra que você escolheu, tá bom? Escolhe uma das bolinhas E escolhe um lado, na verdade, acho que é melhor né, tipo roxo, amarelo, feio de rosa Aí eu vou ficar girando Pode ser E aí qual que você escolheu, me fala Ok, então só siga essa cor, tá bom E aí eu vou ficar, tá bom Isso aqui me lembra os desenhos de células que as professoras faziam Essas foram as bolinhas Ela brilhando Tá claro É isso Agora eu vou fazer um trigger que eu vi no TikTok Eu vou tá correndo risco de queimar o meu microfone fazendo isso Mas, porém, entretanto, todavia Se acontecer o que eu estou planejando vai ser muito legal Eu tenho aqui Eu não sei como é que chama isso Enfim, aquele negocinho de fazer bolinha de sabão Ele tá falando que tem que ser pra maiores de 4 anos E eu estou classificada na idade indicativa Indicada né Vamos lá ver se vai na câmera Tô com medo de cair na toscã Ok, eu vou ter que pegar ele O negocinho de sinto Então veio no meu olho esse vídeo o intuito é focar mais nos cartilhos visuais, então se eu não ficar o tempo todo fazendo som de boca é por isso, tá? até porque é meio complicadinho soprar e vocês são de boca, né? mas enfim eu gosto muito disso na verdade eu não vi muitas pessoas fazendo esse drinker dessa vez eu gosto de você bastante ok foi isso o Tosca tá ficando sem bateria então talvez eu tenha que terminar esse vídeo com o Fifine enfim, vamos ver até onde ele aguenta, né Tosca? agora eu vou tirar as suas energias negativas pronto? tá tá né Fluxou fica tá 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 tension trem Putsu-putsu-putsu Putsu-putsu 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 Putsu Putsu Putsu-putsu Putsu Putsu-putsu 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 Putsu Putsu-putsu 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 Putsu-putsu